E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, graças a Deus, o tempo aqui na minha cidade tá melhorando, tipo assim, não tá aquelas coisas, né? Mas tá melhorando, já tá chovendo aqui, galera, tem mais de uma semana, e, mano, tá muito complicado, tá bem difícil fazer as coisas, porém, tem um lado bom. O lado bom, mano, é que parece que afastou bastante confusão da minha vida. Nos últimos dias eu tô com a cabeça bem longe pelo que aconteceu aí do vizinho e do comprador da minha moto. E nesse tempo que tá chovendo, tá muito frio aqui em Londrina, eu não vi mais confusão nenhuma rolando, graças a Deus, tá ligado? E no vídeo de hoje eu quero falar pra vocês a respeito disso aí mesmo, do comprador da CB1000. Porque pra quem tá acompanhando o canal sabe que eu tô tentando vender essa moto aqui. Ela é a moto especial de 12 milhões de inscritos e eu tô tentando vender ela. Inclusive esses dias veio até um cara aqui pra ver ela pra tentar comprar e, mano, deu um problemão que acabou comigo trollando o cara e a namorada dele junto, sabe? E a gente aqui em casa tá com bastante receio disso. Tipo, ele não voltou aqui, ele não apareceu. Eu acredito que por causa do tempo, porque, mano, tava chovendo pesado aqui na minha cidade. E nos últimos dias foi assim. Quem é daqui de Londrina, da região, tá ligado do que eu tô falando, sabe que o tempo tá bem feio aqui nessa região. Fala aí, Eduardo. É, as coisas tá estranhas aqui mesmo, hein, Mike? Acho que por causa da chuva, os caras tudo sumiu, tá uma paradeira feia. Sumiu, aí que tá. Esse que é meu medo, sabe por quê? Porque meu medo é o seguinte. Quando as coisas tá quietas demais, galera, pode acontecer alguma coisa a qualquer momento. Principalmente agora, que o tempo tá limpo. Pra vocês verem aí, ó. O tempo tá nublado, tá ligado? Mas, mano, tava tanta chuva que não dava nem pra enxergar aquele prédio que a vizinha morava, tá ligado? E hoje eu quero falar pra vocês a respeito desse comprador aí da CB1000. Eu quero expor pra vocês o que aconteceu. Toda a verdade, eu quero expor o meu lado. O Eduardo viu o que aconteceu. Você acha que foi certo o que eu fiz? O que você fez, sim. Agora, o que ele fez, não. Porque o cara foi um babaca, velho. Né, ele veio aqui. Você lembra que ele invadiu aqui? Invadiu. Invadiu. Depois veio brigar com você, ficou falando mal da moto. Eu acho que o mínimo que a gente tinha que fazer é levar mesmo aquela namorada dele interesseira direto pra ele, pros dois, pros dois criarem vergonha na cara. Todos se entendem, né? Pros dois criarem vergonha na cara, né, Eduardo? Agora, mano, vamos fazer o seguinte. Vou sair aqui de motoca, mano. Vou sair com a CB1000, que tá à venda. Porque, mano, eu tô precisando vender ela, mas eu também tô precisando andar com ela, galera. Porque a moto tá novinha, a moto tá com pouca quilometragem. Ó, pra vocês terem uma noção, ela tá com 391 quilômetros rodados. Tá saindo até um vapor, mano, de tão frio que tá aqui, velho. Bom, vamos lá, que eu tenho muita coisa pra falar pra vocês. E nesse vídeo, vocês vão entender o que que tá rolando aí entre eu e esse comprador da moto. Antes, já vamos deixando o likeão no vídeo. E quem não tem esse boné aqui, ou a camiseta do canal, vai no meu site, que tá aqui, ó. No primeiro link da descrição desse vídeo. Eu tô enviando pra todo lugar do Brasil, que tá chegando muito rápido. Então, mano, corre lá. Bom, bora nessa. Arimba, amigos. Bom, galera, vamos lá. Vamos ser sinceros. Hoje tá frio, hein, mano. Só não tá mais frio que o coração das minas, né, cachorro. Mas eu vou te falar, tá um frio aqui na minha cidade. Meu irmão, tá muito frio, velho. E a galera quer saber sobre esse comprador da moto. Vamos lá, mano. Última vez que eu encontrei com esse cara. Não foi muito agradável, não é mesmo? Porque a gente fez um vídeo em que a gente trollou ele e a namorada dele. Pra quem tava acompanhando o canal, viu que a namorada dele veio em casa atrás de mim. Ela deu em cima de mim. Ela queria sair comigo. Provavelmente ela tava querendo ter alguma relação comigo, sabe? E, mano, eu achei bem chato a parte dela porque ela tava com ele. E essa menina aí, galera, ela me conheceu junto com ele, né? O cara veio pra ver a CB1000 aqui pra comprar. Ela tava junto. E acabou se interessando aí. Pegou o endereço de casa. Voltou até aqui em casa. Só pra dar em cima de mim, sabe? É complicado, mano. Porque... Oxê. Controle de tração da moto. Olha lá. Que loucura. Controle de tração. Deu uma segurada em mim. Deixa eu desligar esse controle de tração aqui. Vou desligar aqui. Mas vamos lá. Mano, ela se aproveitou da situação, tá ligado? E veio na porta de casa pra dar em cima de mim. E o que é que eu peguei e fiz, tá ligado? Eu agi, mano, tranquilo. Falei, mano, não vou me deixar levar, cair em tentação, não é mesmo? É assim que se diz. Porque eu sei que ela tá querendo causar confusão. Eu sei que ela tá querendo causar confusão. E aí o que é que eu peguei e fiz? Falei, vou bolar um plano pra gente trollar os dois. Pra gente trollar os dois. E foi o que eu fiz, tá ligado? E depois disso, mano, ele não voltou mais em casa. Porém, eu vi que tinha chamadas perdidas do número dele no celular que a gente tava usando pra vender a moto, né? Porque a gente tem um celular que estamos usando pra vender a moto. Porque não dá pra me passar o meu número, né, galera? E, mano, eu nem atendi, tá ligado? Nem vi na hora, na verdade. Não acabei vendo depois. E com certeza ele deve estar uma fera. O meu maior medo aí é por quê? Porque o tempo tá abrindo, tá ligado? O tempo tá abrindo. Tava chovendo muito. Tava uma tempestade aqui na minha cidade. E o tempo tá abrindo. E na hora que esse tempo abre, mano, o pessoal consegue sair de casa. Do mesmo jeito que eu tô conseguindo sair de casa agora, gravar esse vídeo pra vocês. Então, mano, só Deus sabe o que pode acontecer, né? Teve uma galera aí que falou do vizinho. Galera, o vizinho, mano, faz dias que eu não vejo. Depois da conversa que ele teve com a minha mãe. Mano, o cara sumiu, velho. O cara sumiu. Eu acho que, tipo assim, eu acho que ele ficou com vergonha, mano. Com vergonha. Porque ele viu que ele passou tanto dos limites. Que uma simples mulher, igual a minha mãe, teve que pegar e botar ele pra correr, mano. Isso deve ser muito chato, tá ligado? Isso deve ser muito tenso. Deve ser vergonhoso mesmo, né? E eu nunca mais vi ele, mano. Desde esse dia, tá ligado? E agora o negócio é o seguinte. Vamos se proteger a respeito desse comprador da CB1000. Porque esse cara, ele tá mal intencionado. Eu não sei se ele tá tentando voltar atrás. Se ele tá pensando em alguma coisa. Mas, enfim. Eu penso que o seguinte. A moto aqui vai ter que ser vendida. Não deu certo, mano. Infelizmente, não deu certo. Agora é bola pra frente, né? Vamos tentando. Nossa, o Porsche Zona é brabo ali. Vamos tentando vender aqui a CB1000. 2020. Tô pensando em levar ela pra São Paulo. Colocar um escape. Tava falando aí com o Mário. Da G-Scape. E ele tá afim de fazer um escape pra CB1000. O que vocês acham, galera? Escape bom esportivo aí na CB1000. Tem um problema da garantia e tal. Mas, mano, eu tô quase ligando o... Dane-se, né? Pra essa garantia. Porque, pô, eu não vou colocar um escape na minha moto por causa da garantia. Eu não vou fazer nada na CB1000 Zona até os 13 milhões por causa da garantia. Então, acaba ficando meio chato, né, mano? Acaba ficando meio complicado aí. Apesar que a moto tá em processo de venda, né? Mas eu acredito que se eu mandar a moto pra lá, vai ter que esperar, né? Se tiver alguém querendo comprar, vai ter que esperar a moto voltar pra gente ver certinho. Agora, mano, bola pra frente. Já que... Já que não deu certo vender a moto. Só deu problema. Falei pra vocês que eu ia filmar tudo. Filmei. E se... E se vir outra pessoa pra ver a moto, eu vou filmar de novo, galera. Pode ficar tranquilo que eu vou filmar de novo. Então, vocês ficam ligados aí no canal, né, mano? Ficam ligados. CB1000 Zona aqui. Ah, braba. Essa é braba, hein, tio? Hã? Ó o roncão dela. Imagina isso aqui de escape esportivo. Não. De escape esportivo, mano, vai ficar nervoso, mano. Vai ficar nervoso. Quero que vocês deixem aí nos comentários a opinião de vocês a respeito de um escape esportivo aqui na CB1000 2020. Eu acho que não deve ter nenhuma ainda. Talvez deve ter, não tô confirmando, mas com o escape esportivo desse modelo aqui, mano, pode ser pouquíssimas, né? Pode ser pouquíssimas. Quem sabe a gente não pode deixar até só o cano. Só que pra deixar só o cano, tem que cortar. Daí pra cortar, mano, aí perde tudo mesmo, né? Daí perde até o direito de ter a moto, eu acho. Que essas garantias vão falar. Ô negócio chato! Bom, galera, fazer o seguinte, mano. Vou encerrar esse vídeo por aqui, mas amanhã eu tô de volta. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like. Comenta aí abaixo o que vocês acham, a opinião de vocês. É muito importante. Eu vou estar de olho aí na opinião de todo mundo. Então comenta aí abaixo que eu tô lendo aí todos os comentários, beleza? Por hoje é só, mas amanhã eu tô de volta. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima e é nóis. Valeu e fui! E até a próxima e é nóis. E até a próxima e é nóis.